Você me escolheu. Aos 38 dias de sua vida, você me escolheu como sua dona. E eu tive o maior orgulho de ter você como meu amigo. Aí com o nosso saudoso Jolie, que também me escolheu para ser dona dele, nessa terra. Aqui com seu avô e sua irmãzinha. Já estava crescendo. Muito fofo. Lindo. Aqui você já estava maiorzinho. Com quase um aninho. Muito lindo. Eu sempre vou te amar, meu filho. Esse olhar que você dava para a gente, dando essa patinha, é a coisa mais inesquecível do mundo. É um olhar de cumplicidade e de muito amor. Eu tenho certeza que fizemos tudo o que pudemos por você. E que você também fez tudo pela gente. Você nos protegeu. Você nos deu seu amor. Sua companhia. Sua grande amizade. Muito obrigada, meu herói. Inclusive, já me salvou várias vezes dos perigos. Deus, você é um eterno amor. Adorava tomar um solzinho. E eu ficava muito orgulhosa de tirar várias fotos dele. Toca aqui, meu companheiro. A gente vai sempre se encontrar nessa e em outras vidas. Pois tenho certeza que qualquer bichinho que tiver, terá sua alma. Eu enxergarei nele coisas que você fazia. Essa tua amizade vai ser inesquecível. Meu filho. É assim que eu te tratava. Você, para mim, era como se fosse um filho que não saiu da minha barriga, mas que meu coração escolheu para sempre. Não amanhã. Pois dá. Eu úico que a gente que a gente não se encontrará nada. A CIDADE NO BRASIL